seguinte esse vídeo que eu vou falar pra vocês as melhores classes e até 6.000 aces para vocês estarem comprando na conta de vocês recentemente só tem um vídeo no canal falando das classes de 2.000 aces para vocês estarem comprando chegou a vez das classes um pouquinho mais caras para vocês estarem comprando até 6.000 aces que são as classes que a gente tem no jogo que vieram as Hero Mart então vamos dar uma olhadinha eu já estou aqui em Joy Hero Mart como muitos já devem estar conhecendo esse Joyzinho clicando aqui a gente tem duas opções que é o Merger Shopping para quem tem Hero Point bastante né mas o nosso foco não é esse e sim aqui o ac shopping onde a gente pode comprar desde a classe de 2011 por 6.000 aces até a de 2021 também por 6.000 aces então a gente pode estar dando uma olhadinha aqui tem uma coisa muito fácil que a galera pode se perder que tipo aqui em cada cada saquinho diz qual classe que é por exemplo de 2011 é a Cronomancer Prime tá escrito aqui essa daqui é Crono Shao Rupter Timekeeper Crono Comandante da Tech Knight Class Interesteroar Knight Shadow Weaver of Time Imperium Cronomancer Timeless Cronomancer Overlord Cronomancer e por último mas não menos importante a nossa querida Necrótica Cronomancer eu espero que futuramente eles adicionem também a essa classezinha aí que vem de 2022 nesse shoppingzinho aqui como um rework dessa classe também porque ela realmente tá merecendo aí vim aí por 6.000 aces também mas acredito que talvez só no fim do ano se aconteça se acontecer mas vamos ter muita relação então vamos ver aqui quais classes eu vou estar recomendando para vocês eu vou estar usando aqui o nosso shoppingzinho de Merger Shopping para a gente conseguir ver o design de cada uma dessas classes como vocês já devem saber quem já me segue mais ou menos uns oito meses quando essas classes saíram eu trouxe um review de basicamente todas elas aí no canal falando sobre cada uma e todas elas quando iam sair então não vou seguir uma ordem muito específica mas eu vou falar mais ou menos o que eu acho sobre algumas delas não todas mas as que eu mais recomendo mais curtir usar até agora bom vou trazer aqui a primeiramente que essa daqui que é Necrótica Cronomancer foi uma das últimas aí que acabou saindo aqui pra gente que essa classezinha aqui ela tem um design bem diferenciado o nome dela lembra bastante a espada da Necrótica e essa classe aqui ela saiu com propósito para farm essa classezinha ela é muito boa para farm porém ela tem que tomar muito cuidado se tu não para tu não acaba dando uma falecida mas aquela coisa se tu já tem uma classezinha tipo uma Legend Revenant talvez uma Necrótica Cronomancer não sei se seja da classe ideal para ti porque tu já tem uma classezinha digamos assim a melhor do jogo para farmar então tipo querendo ou não a Necrótica Cronomancer é uma classe muito boa inclusive eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre ela mas não sei se ela seria ideal para ti dependendo para isso porém eu acho essa classe muito da hora para se usar eu curti demais outra classezinha aí que eu curto bastante que uma pena que não tem um dano tão elevado ou uma cura tão boa é a Cronomancer Prime essa classezinha aí na época que ela saiu ela conseguia chegar em danos bem alto muito rápido essa classe é uma das classes mais fáceis assim pra tu conseguir tirar um dano alto se tu tá no solo e tu consegue chegar aos 100, 200 mil numa boa se tu tá com um grupo com suporte e tudo mais teu dano vai mais alto ainda essa classezinha eu curto bastante eu tenho ela foi a primeira que eu peguei na minha opinião essa é uma classe muito interessante eu particularmente gosto bastante uma outra classezinha aí que uma pena que ficou meio abandonada tem essa daqui que é a Shadow Weaver of Time sim essa classezinha inclusive tem outra versão que fica em Joy Kuro que é a Shadow Stalker of Time as duas classes são basicamente iguais não muda nada muda só o design delas mesmo mas elas fazem a mesma função é uma classezinha que acabou sendo esquecida por conta aí dos seus nerfs e tudo mais porém eu acho uma classe muito interessante muito legal aí e dá pra fazer tanto farm quanto solo com essa classe porque tem umas skills com ela que atacam mais de um alvo também então eu acho essa classezinha bem interessante aí pra galera que pensa em pegar alguma classe timekeeper uma classezinha que a galera hypou muito usou muito por muito tempo junto com a crono da attack night que foram duas classezinhas aí que sofreram nerfs eu não sei como é que essas classes estão hoje em dia mas eu sei que a galera usava muito hoje em dia não vejo quase ninguém dando essas classes porém acredito que elas ainda sejam uma boa escolha agora se tu tá pensando em pegar uma classezinha meio diferenciada aí eu poderia tá recomendando aí pra vocês a timeless chronomancer que tem inclusive essa sexta skill aqui com uma skill própria de dano que tem aqui nossos itens consumíveis aqui de 2019 2020 que se refere uma dessas aqui sendo a timeless chronomancer que é uma das classes que atualmente no jogo tem um dos maiores danos dentro do jogo principalmente no solo consegue tirar uns danos meio absurdos porém o combo dela eu não acho tão fácil assim então não é uma classe tão fácil assim pra se usar então deve ficar aí tomando bastante cuidado mas eu até recomendo essa classe pra quem curte ver uns danos monstruosos na tela então é bem interessante aí pra você dar uma olhadinha nisso daí bom sei que ainda faltou algumas classeszinhas pra falar pra vocês aí na verdade nenhuma delas fica muito fora aí de ser uma classe tão boa assim todas elas são classes muito boas a comandante ela tem bastante vida a empire em chronomancer é uma classe que antigamente era uma das classes que conseguia tirar mais danos do jogo também mas uma pena que acabou sendo nerfada infelizmente interstellar recentemente sofreu um buff então ela tá mais forte ainda ela consegue ter uma cura muito elevada e tem um dano muito legal também essa classe inclusive muito boa no pvp então se tu joga pvp tu pode quem sabe pensar em pegar essa classe mas eu não vou me detalhar muito a fundo sobre cada uma delas já trouxe alguns vídeos aqui no canal pra vocês e se vocês quiserem posso trazer um vídeo mais detalhado um vídeo completo mostrando cada uma delas em um vídeo só pra vocês assistirem e me deixe aqui nos comentários quais dessas classes vocês acham interessantes aí de estarem pegando e se você pegaria alguma delas e se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreve no canal ainda se não for inscrito e até o próximo vídeo tchau tchau